MÚSICA Bem-vindos a uma das corridas mais desafiadoras do ano, onde a combinação de alta velocidade e curvas complexas faz com que ela seja uma das pistas favoritas dos pilotos. É hora do Grande Prêmio do Japão! Estamos quase prontos para começar. É assim que o grid de largada vai ficar para a corrida de hoje. Sebastian Vettel tem pista livre à frente, ele larga na pole e Kimi Raikkonen completa a primeira fila. Percorrendo o restante do grid, temos Bottas, Hamilton, Max Verstappen e Ricardo, Massa, Alonso, Hulkenberg e Carlos Sainz. Kvyat, Pérez, Jolion Palmer e Van Dorn, Stroll, Ocon, Kevin Magnus e Roman Grosjean, Verlein e Marcus Eriksson fecham o grid. E agora é hora de ir para a pista! A distância até a curva 1 não é grande, então o pelotão vai estar compactado. Cuidado! Parece que está tudo em ordem nos ciclos da unidade de potência, então vamos nos concentrar em aquecer os pneus e freios. E agora é hora de ir para a pista. O restante do grid está se formando. Seja paciente e observe as luzes. E agora é hora de ir para a pista. E agora é hora de ir para a pista. E agora é hora de ir para a pista. E agora é hora de ir para a pista. E agora é hora de ir para a pista. E agora é hora de ir para a pista. E agora é hora de ir para a pista. E agora é hora de ir para a pista. E agora é hora de ir para a pista. E agora é hora de ir para a pista. E agora é hora de ir para a pista. E agora é hora de ir para a pista. E agora é hora de ir para a pista. E agora é hora de ir para a pista. E agora é hora de ir para a pista. E agora é hora de ir para a pista. E agora é hora de ir para a pista. E agora é hora de ir para a pista. nesta volta. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então, é mais uma vitória fantástica das Flechas de Prato. Anthony Davidson, o que acha que fez a diferença hoje? Acho que grande parte do resultado se deve ao temperamento. Ele conseguiu manter a cabeça fria quando todos os outros estavam perdendo a deles. Assim, ele conseguiu tirar o máximo do carro, aproveitar a estratégia e ficar longe dos problemas. E aqui estão os pilotos no pódio depois dessa corrida excelente. Eles se destacaram como sempre. É uma vitória merecida. Então, é a Mercedes que fica no topo hoje. Então, Anthony Davidson, quem foi o piloto de destaque do dia? É difícil escolher, mas vou com o Esteban Ocon. Ele tem o dom de aproveitar ao máximo os pneus e demonstrou isso hoje. Chegamos ao fim do grande prêmio de hoje. Anthony e eu dizemos até logo. Nos vemos na próxima vez. E aí Tchau, tchau.